A TV Top View de hoje, além de admiração, me traz muito orgulho, porque eu tenho história emocional com esse lugar de Curitiba, onde eu mais me sinto na Europa. É inglês aqui, italiano, francês, alemão, além de mais de 30 profissões, onde a cada instante a gente vê alguém se destacando dentro desse mercado. O lugar onde estamos é o Centro Europeu. Tudo bem, Ronaldo? Tudo ótimo, Adelio. Grande prazer estar aqui com vocês. Eu que te agradeço. Já vou começar logo com uma pergunta curiosa. Opa, vamos lá. Quantos cursos você já fez aqui, no meio de tantos? Meu Deus, quanto tempo a gente tem? Vamos lá. Você sabe que a história é longa, né? Na verdade, o portfólio do Centro Europeu é tão convidativo que dá vontade de fazer todos os cursos. Já foi design interior, já foi sommelier, chef de cuisine, francês, marketing, é muita coisa. E aí o desejo de fazer todos os outros, né? O que vocês, enquanto direção, pensam no Centro Europeu para proporcionar tudo isso para a gente? O Centro Europeu, ele tem o objetivo de transformar a vida das pessoas. Então, o que nós queremos? Que todo mundo que entre no Centro Europeu saia melhor do que entrou. São quantos alunos atualmente? Olha, por ano passa em torno de 10 mil alunos, né? Então, é muita gente que acaba, né, passando por todo esse processo de crescimento. Alguns acabam se destacando mais rápido que os outros. Sim. Lembra de alguns cases de sucesso? Olha, na verdade, já passaram vários talentos aqui dentro do Centro Europeu, né? E o nosso papel, na verdade, é fazer florescer esses talentos. A própria Manu Bufarra, né? Que é uma chefe bastante conceituada. Então, ela passou pelo Centro Europeu. Então, aqui ela se desenvolveu e hoje é esse grande nome no mercado de gastronomia, né? São quantos anos, Ronaldo, do Centro Europeu? Olha, é uma história longa. Esse ano, nós fazemos 27 anos de história. Começamos, né, com a hotelaria e hoje nós temos mais de 30 cursos no nosso portfólio. Profissões e idiomas e também nós temos um núcleo de aperfeiçoamento, né? Para aqueles profissionais que precisam se atualizar de uma maneira rápida e objetiva de acordo com a necessidade do mercado. O que é economia criativa? Bem, economia criativa, eu digo que é uma área que trabalha com o que tem de mais rico. Ou seja, né, estimular o talento, a criatividade e o capital intelectual. Então, como que nós afloramos isso nas pessoas para que elas entreguem um serviço com valor agregado? E isso para 2018 é um dos focos? Com certeza. Na verdade, a gente sempre está atento ao movimento do mercado, né? E cada dia a mais as coisas estão acontecendo em uma velocidade muito grande, né? Então, a gente tem que observar, né? O que é que agora cabe e o que não cabe? Começamos recentemente com o estipulou de drones. Com o maior sucesso, né? Porque é um recurso que vem para ajudar várias áreas a se desenvolverem. Como a publicidade, a engenharia, a agronomia, né? Estamos lançando agora um curso de fashion business, né? Daí tem a fotografia, por exemplo, né? A fotografia, ela está criando nichos muito importantes para movimentar o mercado. Lançamos agora uma especialização voltada só para foto de família, né? Então, é interessante que daí você envolve assim, ah, é o aniversário de 15 anos, é o casamento, é o pet, é o newborn. Então, assim, são vários segmentos que envolvem as pessoas e a gente traz a fotografia para estreitar esses laços, mas como um negócio. Ao organizar tudo isso e para ter sucesso em tudo isso, é necessária uma atenção especial aos professores de tudo isso. Sem dúvida alguma. Qual a atenção você dá para eles? Na verdade, assim, os professores é o que nós temos de mais rico, né? Então, são os profissionais do mercado que trazem para dentro da sala de aula toda a sua experiência, né? E compartilham isso com prazer, aquilo que a gente sempre brinca, né? Você conhece muito bem o Centro Europeu, você faz parte de tudo isso, né? Não pode esconder o ouro, né? Tem que entregar tudo. Então, esses professores, frequentemente a gente está conversando com eles, está se atentando ao que vai acontecer com a educação, né? E dando condições, dando suporte para que a gente consiga, de fato, entregar um ensino que seja impactante para os nossos alunos. E, Ronaldo, o que é a profissão do futuro para você no meio de todas essas que você tem contato? Posso distorcer um pouquinho, né, a pergunta? Na verdade, assim, a profissão do futuro é uma incógnita, né? Mas, assim, eu posso dizer com toda certeza qual vai ser o profissional do futuro que vai ter sucesso, né? E eu acho que essa é a grande responsabilidade aqui do Centro Europeu, porque, assim, nós temos vários cursos que levam a uma especialidade, né? Seja fotografia, o design de moda, chefe de cuisine, mas independente disso, nós estamos desenvolvendo as habilidades para o século XXI, né? Então, mais do que formar tecnicamente alguém é você preparar esse profissional para a vida, no qual ele saiba se comunicar, ele saiba se relacionar, ele saiba resolver problema, tenha uma visão empreendedora, né? Então, o profissional do século XXI, o cara que vai ter sucesso, é esse cara que se desenvolve, né, com todas essas competências. Uma das competências é o marketing pessoal. Com certeza. O que é isso para você? O marketing pessoal, na verdade, é uma arte, né? De se relacionar, na verdade, eu acho que é você ser bem lembrado, né? A sua marca pessoal, né, quando levantada por alguém, é trazer boas memórias, né? Então, é esse cuidado do bom relacionamento. Obrigado, então, Ronaldo, por esse momento. Essa gratidão também é minha por você, por o Centro Europeu, por tudo que a gente já conseguiu construir juntos. E, gente, as portas do Centro Europeu sempre estão abertas. Vem pra cá conhecer, vem desenvolver as competências atuais. Se o futuro já começou. E a gente se encontra na próxima TV Top View.